Eu vou falar para Frankfurt para poder estarmos em reunião com o presidente da empresa Fraport, que preside esse congoberado empresarial que gerencia aeroportos o mundo inteiro, em mais de três continentes, e que agora vai passar a partir de outubro a gerenciar o aeroporto Pinto Martins em Fortaleza. E a ideia da reunião é primeiro a gente poder apresentar um pouco as potencialidades e oportunidades que a cidade oferece, também ouvir dele qual é o plano de implantação da Fraport, e o mais importante, entender como a cidade, o governador Cabrinho já esteve com o próprio presidente, eu vou estar agora também, entendendo como é que a cidade pode, a partir de isenção tributária, a partir de um novo zoneamento urbano, a partir de ações de mobilidade, estimular a potencialização da presença de um investimento dessa natureza na cidade de Fortaleza, que tem um perfil turístico. Nossa expectativa é que com a consolidação dessa concessão, uma série de novos voos nacionais e internacionais possam estar ligados através de Fortaleza, e com isso a gente ter uma nova realidade, um novo fluxo de turistas na própria cidade. Além disso, queremos saber como é que o governo, no caso, o procurador conversou sobre esse assunto também, e a prefeitura, nós ambos pudemos ajudar na consolidação do ramo e da Latam. A partir de agora, certamente, haverá reuniões bilaterais entre a concessionária nova e a Latam, e é muito importante também que a gente possa se envolver, se disponibilizando a apresentar alternativas e caminhos em que a gente possa ser útil. Além de tudo isso, abrem-se fronteiras importantes entre a Alemanha e o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza. Já temos relações comerciais, acadêmicas, culturais em andamento, mas definitivamente abrem-se as portas para uma nova relação econômica, acadêmica e cultural entre algumas cidades alemãs e a cidade de Fortaleza. Eu imagino que, a partir da consolidação da própria nova concessão, é importante também um movimento com a embaixada alemã, a embaixada brasileira, para que encontros acadêmicos, econômicos, culturais, e principalmente com operadores turísticos europeus e alemães, possa acontecer, para que a gente possa, como eu disse, potencializar o grande potencial mesmo turístico que um investimento como esse traz para uma cidade que depende fundamentalmente dessa atividade econômica para gerar emprego e renda para as pessoas mais simples. Muito animado com a viagem, mais darei em sequência e atualizarei os acontecimentos a partir dos nossos encontros lá.